Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do Kodi aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio na série de medalha de honra fazia um tempinho já que eu não trazia Mas agora estamos voltando aí cara, então sem mais delongas vamos lá para a próxima missão Vamos embora aqui, vamos apertar X Lembrando que eu estou jogando no Playstation 3 então vamos sem bueira cara Eu tava carregando o jogo antes lá gurizada e eu vi lá que a gente já está em 18% da nossa série cara E agora eu vou voltar com tudo cara, esse vídeo aqui provavelmente vai estar saindo no sábado E amanhã no domingo eu irei trazer mais um episódio da série Então fiquem ligados no canal, não é muitas pessoas que acompanham essa série aqui Porque vocês estão aqui no meu canal para ver COD né cara, mas esse jogo aqui é um jogo muito da hora cara E como que eu estou jogando no Playstation 3 cara? Bom, primeiro eu vou contar a história do meu Playstation 1 cara, eu não joguei esse jogo no Playstation 1 Na verdade sim eu joguei, mas não no meu Playstation e eu não cheguei a zerar o jogo Por que? É uma história assim meia triste e tal, que vai fazer você chorar Não estou brincando gurizada, foi o seguinte No dia que eu fui comprar o meu Playstation 1 Eu era novinho, bem feliz né cara Ia ganhar meu primeiro videogame top, primeiro Playstation Até então eu tinha um Super Nintendo Aí eu cheguei na loja, bem felizão que ia ganhar o videogame Depois de muito tempo esperando Como vocês sabem eu não sou nada rico Então eu já sou pobre desde criança Então eu não tinha dinheiro para comprar videogame assim toda hora Aí eu ia ganhar meu Playstation 1 E aí eu cheguei na loja bem feliz Aí quando eu chego na loja Eu fico sabendo que assaltaram a loja Roubaram a loja no dia que eu ia comprar meu videogame Aí resumindo Não ganhei meu videogame Depois de muito tempo esperando eu cheguei lá Para algum vagabundo ir lá e roubar a porcaria da loja E não conseguir comprar meu videogame Mas eu não estava na loja quando roubar Eu cheguei lá e quando eu cheguei lá a polícia estava na frente Aí eu perguntei, minha mãe perguntou Eu acho, foi eu, minha mãe e meu pai Eu me lembro até hoje Se dava para entrar, né, para comprar e tal Eles falaram que ia estar fechada Porque tinha assaltado Foi um dia muito triste na minha vida E era por isso que eu não tive Playstation 1 Eu fiquei um tempão sem ter videogame Só lá no Super Nintendo Até que então um dia eu passei de ano Não me lembro de qual série que foi Aí eles me deram um Playstation 2, cara Eu fiquei muito feliz Fiquei jogando o dia inteiro Aí minha mãe dizia A minha mãe trabalha Chegava às 11 horas da noite em casa Falava que eu podia jogar só até às 11 horas da noite Aí eu ficava o dia inteiro jogando até a hora de ela chegar Isso aí foi só os primeiros meses Depois eu jogava a hora que eu quisesse Mas foi foda, cara Nessa época do Playstation 2, cara Bom, a gente já matou os caras que like a boss Até agora sem nenhuma preocupação Vou dar uma olhada aqui E deve ter que entrar aqui, cara É aqui mesmo o cara aqui, velho Morreu já Boa Tem que pegar esses bagulho Show, era isso mesmo Então vamos sem boeira Olha os caras aqui Já foi pro saco Eu vou pegar minha pistoninha Porque eu preciso De guardar munição Olha, tem um cara aqui, velho Mata, velho Caralho Matei, boa Cala os caras, velho Mata Mata, demônio Matei Calma que tem mais cara por aqui, velho Aqui tem um cara Matei Matei, boa Tem mais um cara me atirando lá Tem munição aqui, velho Olha o cara aqui Ai Matei, matei Boa Tem cara campeonando por aqui Matei, olha o cara ali, velho Tem um me atirando aqui, cara Tem um cara me atirando aqui, velho Ai Para, filha da puta A mira desse jogo aqui é muito ruim, velho Não tem noção Lá no play 1 acho que era diferente O jeito de mirar aqui Nossa, ele tem um headshot ali lá Que a boss do cara Vamos acertar outro headshot nesse aqui Já foi para o saco também A gente precisa de vida, velho A gente precisa de vida Eu preciso pegar as munição dos caras aqui, velho Ae, show Ae, vamos lá Vamos pegar aqui Nossa sabedoria Olha os caras lá Vamos tentar matar no headshot Matei Matei, boa Tem mais um cara aqui Quanto menos munição da metadeadora nas gastar Melhor do cara aqui, velho Se abaixou ali Para Já foi para o saco também Boa Não precisa de vida, cara Não precisa de vida Bom, acho que não tem nada para cá Então vamos lá na nossa escadinha marota Sobe aí Deixa eu ver Boa, a gente pegou mais um negócio E a gente vai ter que tirar foto de alguma coisa Ah, tem como tirar foto aqui Ah, tem como tirar foto aqui, ó Vamos ver se nessa porta Ah, show Tinha que botar o negócio ali Ah, legal Agora os caras não vêm para cá Então Rádio American Flat Boa Vamos embora Tem que abrir a portinha aqui Vamos para cá Bom, eu não sei se tem que matar esses caras Então vamos Deixa eu ver Aham, moleque Tirar foto dos caras Foi mal, cara Quando é que a gente tem que ir, cara? Será que é aqui? Bom, não é Então vamos para o outro lado Vamos para o outro lado aqui Na sabedoria do pai bola Tem mais um cara aqui Ih, os caras não estão tirando foto, velho Loucura Vamos ver se isso aqui quer tirar uma fotinho Olha isso, cara Meu Deus Ih, tem cara me atirando, velho Agora eu vou tirar a minha atiradora Porque eu vou morrer, velho Ai, carai Por que que ele me atirou, velho? O que que eu fiz de errado aqui, gurizada? Ih, agora eu vou morrer Tô fazendo munição Fazer munição Fudeu Fudeu Ai Caralho Puxei pra Um negócio errado ali Preciso de vida, cara Ai, caralho Velho, eu não sei porque que eles começaram a me atirar, velho Pelo menos vamos tentar Vamos tentar ir embora Ai, tem um cara lá Vamos tentar no headshot Pra não gastar munição Chupa esse headshot, cara Vamos lá Vamos pegar nessa câmera fotográfica de novo Espero que não esteja ninguém em cima Bom, não tem ninguém Então vamos embora Aí abrimos a portinha aqui Marotamente Vamos na sabedoria E não tem ninguém aqui Não sei se tem que tirar foto disso Mas eu vou tirar E apertar o rádio Aí, show Terminamos Agora é só ver onde é que tem que terminar Aqui, tem um cara aqui Ele vai me matar Esse último vai me matar, velho E eu tô sem munição nenhuma, cara Caralho E agora eu vou ter que voltar pra ver se eu acho munição Vou ter que voltar Ver se eu acho uma munição Só pra não poder matar esse cara Ele tá me atirando, velho Eu preciso de uma munição, cara Uma Uma só que eu acho Ou eu mato ele Vamos ver se tem munição por cá, velho Ah, tem que ter a munição, velho Senão eu vou fracassar aqui no bagulho Aí não, né Ah, tem um cara aqui, velho Espero que ele não me mate Espero que ele não me mate Aí, show Não me matou, velho Filha da mãe Aí, show Tem coisa aqui Vida Será que é munição isso? Bom, não é munição, velho Agora Será que tem que me dar soco? Eu não me lembro Ih, me baixei sem querer aqui E agora, gurizada Vamos tentar passar munição Tentar passar aqui Vamos tentar Bom, a gente veio daqui Então não é pra cá É só chegar lá na parada Agora e passar, velho Só que eu não sei se eu vou conseguir Passar lá por ele Acho que aquele cara lá Ele vai matar Bom, vamos tentar É por aqui A gente tem que vir aqui Na sabedoria E é pra ser aqui, né? Bom, acho que é só chegar aqui agora Boa, moleque Conseguimos Bom, gurizada Espero que vocês tenham gostado Se gostar, já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar Na divulgação Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Deixar um desse episódio Que quase deu errado ali Sorte que aquele cara Que tava ali Sumiu, né? Meu parceiro Então era isso, gurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Fui